O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente O que já vem, não é maldade É que tem tampão bem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de genga E eu não quero que você se prenda No meu amor, amor de genga Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento assim a gente Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento assim a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tampão bem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de genga E eu não quero que você se prenda No meu amor, amor de genga Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de genga E eu não quero que você se prenda No meu amor, amor de genga Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento assim a gente Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento, tu sente, eu sento Assim a gente Chama-nos, swing, dance, abre, vem E as produções É bom demais